E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo, beleza? Eu tô mostrando pra vocês aqui como tirar o lag do Creative Destruction Como fazer o Creative aí parar de travar no seu celular Também resolver aquela questão que o jogo fecha sozinho, acaba saindo sozinho Isso também resolve, certo? Além de como parar de travar, certo? Aí o Creative Destruction Então vamos lá, vocês vão tá utilizando esse aplicativo aqui Eu vou deixar o link pra vocês baixarem na descrição do vídeo É só clicar no linkzinho, baixar e ser feliz, certo? Vou mostrar pra vocês aqui agora como configurar Pra que assim você consiga jogar aí totalmente de boas no seu celular Android Chegou aqui, o que você vai fazer? Você vai vir nessa opção aqui, Ultra Boost, certo? Essa chavezinha aqui vai tá desativada, você vai ativar nela Pra ativar é só você clicar aí em cima Que aí vai ficar ativado assim igual meu, Activated, certo? E aqui é pra você ativar a Ultra Performance do seu celular, beleza? Beleza? Aqui essa opção é a mais importante que você tem que ativar Se você não ativar ela, provavelmente o aplicativo não vai funcionar Terminou aqui, o que você vai fazer agora? Vai clicar aqui em The Game List Aqui você vai clicar em The Game E aqui agora você vai procurar aqui ó Creative Destruction Clicou aqui, volta, ele vai tá aqui, certo? Todas as vezes quando você for jogar Você não vai abrir ele na tela inicial Você vai vir aqui, você vai abrir esse aplicativo Vai clicar aqui Não precisa configurar de novo Ele já vai tá aqui ó E aqui é simples É só você clicar em cima E aguardar a otimização que o aplicativo vai fazer Ele pede aqui pra você aguardar, certo? E aqui você aguarda e espera ele terminar Pronto? O game já tá, o seu celular já tá aí Pra Ultra Performance Já tá pronto pra ser buscado aí E agora é só você clicar nesse botão aqui de Launch Que aí o jogo vai abrir E você consegue jogar aí sem travamentos Sem lag Conseguir jogar aí sem o jogo sair sozinho, certo? Link do aplicativo na descrição do vídeo É só baixar, utilizar e ser feliz É nóis Até a próxima Falou!